Muito bem, nós estamos aqui em frente ao Templo de Salomão, com alguns companheiros nossos aqui. Nós estamos fazendo uma manifestação aqui porque nós não aceitamos mais a hipocrisia. E nós sabemos que vários inocentes têm sido enganados e têm tido a sua vida destruída através do falso evangelho que tem sido pregado aqui dentro da instituição Igreja Universal. Nós queremos pedir que o Ministério Público e as autoridades nos atendam porque nós sabemos que a Igreja está envolvida com vários processos e nós queremos que esses processos sejam reabertos e que alguma autoridade ouça a nossa voz e nos atenda. Nós não aceitamos mais esse evangelho de mentira, esse evangelho de engano, de podridão. Nós queremos uma resposta e é por isso que nós estamos aqui hoje, aqui nesse momento, em frente ao Templo de Salomão, manifestando o nosso repúdio a toda mentira que existe dentro da instituição Igreja Universal. Então, alguma autoridade que está vendo este vídeo, ouça a nossa voz. Algum juiz, algum promotor, por favor, esteja com a gente. Nós precisamos da sua ajuda para desmascarar toda mentira e toda hipocrisia dentro da instituição Igreja Universal. Então, aqui são os nossos companheiros. Hoje, são poucas pessoas, mas amanhã nós estaremos aqui com a multidão. E eu tenho certeza que alguém vai ouvir a nossa voz, tá bom? Esse é o recado para você que já fez parte da instituição Igreja Universal. Esteja junto com a gente, que eu tenho certeza que Deus, que é o juiz de toda a terra, Ele vai fazer justiça diante de toda hipocrisia e injustiça que acontece dentro da instituição Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.